Um princípio de incêndio na Boate Kiss, daí a gente não titubeou, a gente já, bom, vamos apoiar lá, porque se é isso mesmo, é de grande proporção. E de fato, a gente chegou lá, era o fogo, fumaça preta, densa, aquelas pessoas ali, naquela situação, e daí a gente começou a ajudar, 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 trabalhar. Quando eu cheguei lá, os meus colegas militares combatentes, que eu sou do quadro especial da saúde, disse Liliane, entra, e fui eu que entrei na Boate, fui a primeira mulher que entra. Naquele momento a gente não tinha noção de fumaça, de risco, nada, a gente só estava tudo muito preto, era muito quente lá dentro, porque a fumaça com cianeta é uma fumaça que queima por dentro. Isso é uma coisa que me conforta muito. Me conforta muito, porque eu sei que eles morreram muito rápido, que eles não sofreram.